Olá, sejam bem-vindos ao Futimundo. Eu sou o Antônio Carlos e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a transição defensiva e o balanço defensivo do Clube Atlético Mineiro, do nosso Galo. Dois pontos aí onde o Galo precisa prestar um pouco mais de atenção. Mas o que seria a transição defensiva? A transição defensiva é aquele momento que acontece imediatamente após a perda da posse da bola. É aquele momento onde a equipe que perde a bola, ela luta para recuperar essa bola de maneira imediata, ou então ela tenta impedir que o adversário progrida no campo, fazendo o que a gente chama de temporização, para permitir assim uma recomposição mais segura, uma reorganização mais eficiente e não sofrer gols. Na minha opinião, o Galo vem falhando um pouco nisso e a gente pode perceber em alguns lances, como por exemplo, no gol sofrido contra o América de Cali, onde após um contra-ataque, corredor esquerdo livre, o Moreno finaliza, conclui e faz o gol. A gente pode ver que esse tem sido um lance recorrente. Nesse mesmo jogo contra o América de Cali, a gente teve um outro lance parecido, como podemos ver. Novamente, bola na direita, virada de jogo, corredor esquerdo livre, Moreno pega a bola novamente e isso quase resulta em gol adversário. O que está ocorrendo? Está ocorrendo um problema no balanço defensivo no Galo, ou seja, aqueles jogadores que na organização ofensiva, no ataque da equipe, aqueles jogadores que tem que se posicionar, que tem que estar prontos para defender caso a equipe perca a bola. É o que ocorre, por exemplo, no lance que nós vamos ver a seguir, com o Dodô na lateral esquerda. Ele ajuda a armar a jogada, a bola vai parar na lateral direita com o Guga, imediatamente o Dodô olha para trás, percebe o buraco e volta para recompor. Mais ou menos o que o Guga está fazendo nesse lance. Novamente contra o América de Cali, o Galo com muitos jogadores na área, o Guga um pouco mais atrás fazendo o balanço defensivo preparado para o contra-ataque. Aqui a gente pode ver, ainda nesse mesmo jogo contra o América de Cali, um momento onde a equipe se posiciona de maneira adequada. Dois zagueiros mais recuados, o Alonso marcando o adversário, o Arana destacado na imagem, pela esquerda, juntamente com o Jair pelo centro, preparados para o balanço defensivo, para o contra-ataque adversário. Bom, é isso, o Galo precisa ter um pouco mais de atenção nesses momentos, para não sofrer esse tipo de contra-ataque, tem que ter um pouco mais de equilíbrio, tanto no seu ataque rápido, quanto no balanço defensivo, naqueles jogadores que se posicionam preparados para defender, caso a equipe perca a bola. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!